Pergunta se existe algo que você se arrepende da sua vida de ter feito. Não, eu não me arrependo de ter feito nada. A única coisa que eu me arrependo foi de ter colocado o Bolsonaro na presidência. Isso realmente eu me arrependo. Já pedi desculpas ao povo brasileiro e estou tentando, de alguma forma, agora tirá-lo. Agora, eu não posso me arrepender das coisas que eu fiz na minha vida. Novela, filme pornô e qualquer outra coisa que eu tenha feito. Porque, cara, a vida é feita de escolhas e você é que paga pelos seus erros ou pelas suas vitórias. Enfim, então, eu não posso me arrepender. Eu não tenho esse tempo para me arrepender. Eu não posso ficar olhando pelo retrovisor. Pô, eu poderia ter feito diferente. A vida é muito curta. Se você imaginar que a vida é um sopro, é curta. Você vê aí a Marília Mendonça, infelizmente, faleceu do nada. Eu não estalo de dedo. Então, cara, você tem que aproveitar, você tem que viver intensamente. Você tem que respeitar as pessoas. Eu falei aqui no início do programa. A gente mora num país, vive num país preconceituoso, com falsos moralistas. Porque eu te pergunto e pergunto para você, para vocês dois. Qual foi o crime que eu cometi fazendo filme pornô? Nenhum, cara. Pelo contrário, ajudou muita gente a bater uma punheta maravilhosa. Isso aí não é crime.